Vem estar hoje, nessa parte querida, hoje é minha vida, hoje é dia de vida, hoje é dia de vida, nessa parte aniversário, para a nossa mãe, que nos salva de palmas, é pique, 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 é pique Essa barra seria, uma serenidade, muitos anos seria, hoje é dia de festa, essa de aniversário para a mãe, com uma salva de palmas. Tomar com vida, esses anos seria, hoje ela há outros máquinas, muitos anos era capaz de entrar em espaços examineixados. Tomar com vida, ninguém puder iráAt предлагar em! Tomar com vida, cada envolvido vai depois de 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2 e 3, 1, 2, 1...